Abra a tua Bíblia comigo em Lucas 22, verso 19. Amém, todos acharam? Lucas 22, verso 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de Ceá, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança do meu sangue derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o filho do homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas sai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. E então começaram a indagar entre si quem seria, dentre eles, o que estava para fazer isso. Pai, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe nessa noite com o teu toque. Eu te peço, algo engraçado, mas eu te peço proteção para o nosso futuro, Senhor. Eu peço proteção para os nossos passos, aqueles que nós ainda não demos. Eu te peço proteção para os nossos passos, por cada sugestão, por cada ideia. Pai, eu oro para que o Senhor coloque um guarda na nossa mente, Pai. E nos ensine qual é a tua vontade, Pai. Não nos deixe confundir, Pai, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Olha só. Todas as vezes que eu sou convidado pelo pastor Cris para poder estar ministrando nos retiros de louvor aqui da casa. É para mim sempre um desafio. Eu me lembro que a primeira vez que eu estive ministrando em um desses congressos, nesses retiros de louvor, foi há uns três anos atrás, acho que foi em 2012. Lembra que a gente fez meio que um talk show, todo mundo fazendo pergunta. Eu me lembro de ter dito coisas naquele dia que eu já não faço mais. E essas coisas, elas vão mudando dentro de mim. O que eu estou dizendo aqui pode parecer... Ah, então você é alguém que muda de opinião o tempo todo? Cara, se eu vejo que eu estou errado, eu mudo. Na hora, eu não tenho o menor problema com isso. E as vezes eu não preciso nem estar errado para mudar de opinião. Basta o Pai mudar de direção. Amém? As vezes Deus vai mudar coisas em nós. Que não é porque está errado, é porque mudou. A estação mudou, o vento virou. Ele quer que você se mova diferente. Tipo, não significa necessariamente que aquilo estava errado e que agora você está certo. Significa que tudo bem. Aquilo ali naquele tempo, agora é outro tempo. Agora tem um outro jeito de caminhar. Enfim, e todas as vezes que eu falo sobre louvor e adoração, tem alguma coisa nesse sentido acontecendo na minha vida. Então, tudo que eu posso fazer hoje aqui é simplesmente impartir com vocês, compartilhar com vocês algumas direções que eu tenho recebido do Pai para a minha vida. Amém? Eu estou no meio de adoradores. E eu sei que todo adorador, ele é antes de tudo um admirador do Senhor. Ele é observador das coisas de Deus. Um adorador, ele não quer simplesmente cantar canções. Um adorador, ele quer perceber, sabe, a biruta. Para onde que a biruta está apontando e ir naquela direção. Sabe, eu muitas vezes, eu pensava que se eu cantasse tal música, por exemplo, a atmosfera do lugar ia mudar. Algumas vezes aquela música, quando foi tocada, a atmosfera mudou. Outras vezes, não. Até eu perceber que o que muda a atmosfera não é uma música. É quando o seu coração toca o coração de Deus. O coração dele se move de tal forma que a atmosfera muda. E a gente acha que foi a música. Foi o coração do Pai simplesmente dizendo, eu me alegro com isso. Eu me lembro que algumas experiências que eu tive em adoração, que foram extremamente marcantes na minha vida. E foram extremamente didáticas, porque me ensinaram bastante a respeito de Deus. Foram quando eu estava em pedaços. Sabe aquele dia que você fala, eu não tenho condição alguma de ministrar hoje. Quando já passaram por isso? Eu não tenho condição alguma de ministrar hoje. Talvez esse seja o dia. Eu tenho duas experiências que foram extremamente didáticas a esse respeito. Uma delas, eu tinha sido... Eu estava ministrando pela Europa, em algumas igrejas lá, servindo algumas igrejas. E uma delas cancelou. E eu ia ficar uma semana sem ter o que fazer. E eu me lembrei de um pastor amigo meu, que estava pastoreando numa igreja na Grécia, lá em Atenas. Eu dei um telefonema para ele, ele falou, é de Deus, vem para cá agora. E eu, sem ter planejado nada, acabei indo ministrar numa igreja em Atenas. Eu nunca tinha ido na Grécia na vida. Enfim, é tudo muito emocionante quando você anda num lugar onde os primeiros cristãos andaram. Só que eu não estava preparado para o teto espiritual da Grécia. E eu não fazia ideia do quanto era pesado aquilo lá. Eu me lembro que, na noite da primeira ministração, eu e minha esposa, a gente estava no quarto do hotel. E a gente começou a discutir por uma coisa extremamente boba. Acho que foi por um cachorrinho que ela levou para tomar banho. O cachorro da casa do pastor lá, tinha um cachorrinho. Eu não sei o que começou aquela discussão. Mas aquela discussão idiota foi tomando proporções tão ridiculamente grandes. Que daqui a pouco estava eu e minha esposa aos brados, um com o outro, dentro daquele quarto. Falando coisas horríveis um para o outro. E os dois estavam em prantos. E parece que era como que uma luta. Um agredindo o outro com palavras e daqui a pouco era o outro. E a gente percebendo, cara, por que a gente está fazendo isso? Só que quando um se tocava, o outro estava, meu, possesso, falando absurdos. E só a gente se arrumando para ir para o culto. E foi uma das piores brigas que a gente teve na vida. Por nada. Enfim, o pastor chegou para nos levar para o culto. E não teve tempo de conserto, não teve tempo de absolutamente nada. A gente entrou no carro do pastor em silêncio, com a cara inchada de tanto chorar. E era inegável que alguma coisa tinha acontecido. E aquele pastor que era super engraçado, piadista. Ele não fez uma piada porque ele percebeu o que estava acontecendo. E tudo se tornou extremamente intimidador. Eu sou um cara de 1,67m. O pastor, ele tem tipo uns 2 metros. Então, ele parece que ele ficou maior. Eu sempre vi ele de bermuda e chinelo. Ele estava de terno. Sabe quando tudo está te intimidando? Você fala, meu Deus do céu. A gente chega numa igreja cheia de grego. E você fica, meu, pisando em ovos. Porque lá não tem essa de você. Ah, porque essa palavra no grego quer dizer. Meu irmão, todo mundo fala grego lá, cara. Você está entendendo? Tudo estava extremamente intimidador. E aí eu chego com esse violãozinho que eu estou aqui. Eu gosto de viajar com ele. Ele cabe em todo canto. E ninguém bota fé nesse violão quando olha para ele. Ele fala, lá vem esse cara desse tamaninho com esse violãozinho. Sabe que eu já ganhei um violão grande por causa desse violãozinho. O cara ficou com tanta raiva desse violão que me deu um violão grande. Eu agradeci. Mas eu sei que lá eu estava... Minha esposa foi para um lado na igreja. Eu fui para o outro. Eu fui lá passar o som. A gente estava em cima da hora. E o pastor percebeu, está tudo bem? Eu falei, depois eu te falo. Eu montando o meu sonho e eu pensava, senhor, eu acho que hoje é o pior dia da minha vida. Eu não tenho condição alguma de ministrar nada aqui. Eu estava perdido. E aí veio o pastor para me apresentar na hora do culto. Ele falou, Rodolfo, hoje tudo é com você. Eu falei, que beleza. Então, ele veio e colocou a mão no meu ombro. E estava lá eu, debaixo do sovaco desse homem gigante. E ele falando para a igreja, com uma grega traduzindo em grego. Ele falando em português. E ele falou, irmãos, esse daqui é meu amigo Rodolfo. Ele disse, eu vejo Jesus na vida desse cara. Aí eu falei, agora lascou tudo. Olha a pressão que ele botou para cima de mim, cara. Eu estou aqui arrebentado. Eu falei, o que eu faço? E a única direção que eu senti do Senhor foi, me adora. Seja sincero, me adora. Peguei meu violão, passou, me deixou ali. Agora era eu, sozinho. E eu perguntei para a igreja, com aquela voz de ministro de louvor. A paz do Senhor, igreja. Quantos aqui estão desesperados por Deus nessa noite? Falei, ninguém está mais desesperado do que eu. Falei, ó. Eu vou adorar a Deus. Se vocês quiserem, vocês vêm junto comigo. Eu estou precisando. Eu estou ruim. Ficou um silêncio. Cara, eu comecei a adorar o Senhor. E ele veio de um jeito. De um jeito. Aquela igreja se moveu em adoração de um jeito. Eu falei, foi a música? Não, foi o meu desespero, cara. Foi um desespero por ele. Um desespero por ele. Que só ele podia fazer alguma coisa naquela noite. Eu não tinha nada. Absolutamente nada. E ele veio. E aquela noite foi uma delícia. E tudo fluiu maravilhosamente bem. Quando terminou o culto, eu e minha esposa se abraçando. A gente percebeu. Foi extremamente espiritual. Foi um dos piores ataques espirituais que eu já tive na minha vida. E me ensinou bastante. Teve uma outra vez. Engraçado, essas coisas acontecem fora do Brasil comigo. Eu acho que são capetas que eu não estou acostumado. Ano passado, eu estava na Flórida. Tem muita gente que gosta de mim na internet. Muito. E teve um levante contra a minha vida ano passado. Não diferente de outros. Mas foi especial. Não sei se pelo nível do momento. Eu não sei o que foi. Eu estava meio ruim de saúde. Então, também estava fragilizado. Foi tudo muito em cima. Uma coisa em cima da outra. Eu sei que aquilo me abateu. E me abateu de um jeito que eu fiquei. Eu quis me esconder, cara. Eu quis me enfiar numa caverna. Eu não estava entendendo nada. Eu estava já pensando, meu Deus, eu sou uma farsa. Eu sou a vergonha da igreja. Enfim, eu estava mal. Me atingiu de verdade. E aí o pastor Luiz Hermínio, o apóstolo Luiz Hermínio, mais o pastor Juscelio, mais o pastor Rafael Conrado, que morava lá na Flórida, fizeram uma conferência de alinhamento lá. Me convidaram para ministrar louvor. Eu aluguei um carro e fui lá para onde ia ser a conferência. Eu me lembro de estar saindo de casa triste, mas extremamente triste. De um jeito que... Minha esposa perguntou, amor, o que é que você tem? Eu falei, estou triste, cara. Estou triste de um jeito que eu nunca tive. E ela até se preocupou, porque ela nunca me viu daquele jeito. A gente chegou lá na conferência. E mais uma vez, tudo era intimidador. Uma conferência, meu, numa igreja americana muito bonita. Um monte de irmão que eu não conhecia. Alguns pastores americanos. Tinha um grupo de louvor fantástico. Tipo, os meninos de lá, meu, os caras no óleo. Sabe, tipo, músicos excelentes. Uma banda completa. Os caras, meu, fluindo e tocando maravilhosamente bem. Isso tudo me intimidava, porque depois eu ia fazer uma canção antes do pastor pregar. Nesse violãozinho. Então, depois de um grupo de louvor maravilhoso, ungido, funcionando. E ia entrar esse cara arrebentado com um violãozinho. Estava tudo desesperador demais. E eu falei, cara. E eu doente ainda. Mal de saúde. Estava tudo arrebentado. Eu falei, senhor, eu não sei o que eu faço. Quando eu subi para ministrar, eu fui tocar uma canção. Eu, graças a Deus, eu perguntei. Ai, qual que eu toco? Ele falou, toca aquela. Foi uma dessas que a gente cantou aqui. Ela tem duas notas e você toca ela com dois dedos só. Então, estava eu arrebentado, doente, com um violão pequeno, tocando uma música de duas notas, que só precisa de dois dedos. Você está entendendo que estava tudo, tipo, coitado? Estava coitado demais esse cara. Eu comecei a adorar a Deus. Eu falei, cara. A experiência da Grécia tinha me ajudado bastante. Eu comecei a adorar a Deus. A atmosfera mudou de novo. E quando eu terminei, eu estava voando. Eu estava, uau, o que foi isso? Eu chorava feito uma criança. Porque Deus me disse claramente, sem falar uma palavra. Eu ainda estou contigo, filho. E sabe, quando não tem nada com a gente, quando nada nosso presta, quando não tem mais nada em que você se amparar, você percebe que só Ele é tudo. Quando Ele é tudo de verdade, não é um jeito crente de dizer, Senhor, Tu és tudo para mim. Não. Tira tudo. Cara, tirar tudo não é legal. Não é legal. Mas quando você o percebe no meio do nada, Ele é muito maior do que você imagina. Ele me trouxe refrigério naquela noite. Ele me trouxe paz. Ele me ensinou, filho, eu estou contigo. Não tenha medo, eu estou contigo. E minha restauração começou naquela noite. Enfim. A gente começa a perceber que não é técnica, música, nem nada disso. Eu não vou chover no molhado, vocês estão cansados de saber disso. Mas quando teu coração toca o coração de Deus de um jeito diferente, cara. Ele responde de uma forma diferente. E tem uma coisa que eu tenho descoberto. Porque o Senhor tem ensinado, não porque eu tenho descoberto, mas porque Ele tem ensinado. A gente não sabe nada se Ele não mostrar. É que os grandes homens e mulheres de Deus que você conhece, que você já conheceu, que você sabe que existem. Eles são homens e mulheres como você. As maiores referências que eu já tive, como homens de Deus, como ministros do Senhor. Eles são gente como eu, cara. O diferencial é que eles estão vivendo um modelo sadio. Amém? Sabe, tem mais ou menos uns três anos e um pouquinho que eu estou me alimentando do que essa casa, do que o Mevan tem liberado. E como minha vida mudou. Eu me lembro que no começo eu ouvi as palavras do apóstolo Luiz e elas meio que me causavam um comichão no ouvido. Eu falava, poxa, esse cara só fala disso, só fala da mesma coisa o tempo todo. Lá vem ele falar de gente que cobra, lá vem ele falar disso. E eu entendi depois porque que estava me incomodando. Porque eu cobrava. Era bem claro. Era na minha ferida que tocava. Eu não cobrava grandes coisas. Era uma merreca. Na real, era ridículo. Era tipo assim, era... Ah, isso não vem ao caso. Mas eu comecei a perceber que algumas coisas estavam se alinhando. Quando eu aceitei a palavra, eu falei, cara, é mais fácil ver Jesus nisso daqui. É mais fácil enxergar Jesus aqui. E sabe, ao mesmo tempo, eu comecei a andar com eles e percebi que eles são extremamente humanos. São pessoas divertidas, que amam contar piada e que, enfim, são gente de verdade, carne e osso. Aí você fala, mas como é que a coisa flui daquele jeito com gente tão humana? É porque às vezes você acha que para uma pessoa ser extremamente usada por Deus, ela é quase um anjo. Ela mal se alimenta, é só o sol. Sabe, de gente que não dá um sorriso porque é pecado. Sabe, às vezes a gente tem um padrão, uma ideia de santidade, que a gente, às vezes, confunde e acha que é pelo nosso esforço. A Bíblia diz que é Ele quem nos santifica. Eu comecei a perceber que o modelo, o modelo sadio, cara, ele te faz fluir. Você procurar o modelo sadio. O modelo, não querer copiar ninguém. Copia o modelo. Amém? Sabe, eu já me inspirei em tanta gente, eu quebrei a cara todas as vezes que eu tentei fazer igual. Até eu perceber, cara, não é fazer como Ele faz, é copiar o modelo que Jesus deixou. É o modelo dEle. Porque quando você se encaixa no modelo, você continua sendo você, mas Deus opera diferente através de você. Porque Ele deixou o modelo. Sabe, eu me lembro que quando eu vim para essa casa, eu achava que a galera era meio azeda. Porque eram umas palavras que eram umas pauladas no meio da cabeça, tipo assim, que ninguém ficava de pé. E eram uns trecos assim, meio azedos, que quando você falava uma coisa que está na Bíblia, o pessoal falava, uau, como é que você teve coragem de falar um negócio? Cara, é a palavra. Eu falava, cara, a galera está azeda. Até eu perceber que não é que o povo é azedo. O modelo é muito precioso. Amém? E tudo que fere o modelo, fere a igreja de uma maneira profunda. Porque homens vão ter falha sempre. Amém? Mas o modelo tem que permanecer. Eu sou homem também, e eu falho também, demais. Mas eu preciso deixar claro que a falha é minha, e não do modelo. Que o modelo permanece bom. Amém? E todas as vezes que a coisa der um sinal de que tem alguma coisa errada, perceba, você está se distanciando um pouquinho do modelo perfeito que Jesus deixou. Quando ele diz que procura verdadeiros adoradores, ele está dizendo o nome de alguém? A gente vai dar nome, então, para quem são os verdadeiros adoradores? Não. Ele está dizendo o modelo. É aqueles que adoram em espírito e em verdade. Percebe que ele está falando do modelo. Ele procura alguém que viva esse modelo. Salmo 1. Eu amo o Salmo 1. Porque o Salmo 1 me fala de um tesouro precioso que às vezes a igreja esqueceu que existe, que é o prazer no Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele disse o nome desse homem? Não. Ele falou. É o modelo que ele está dizendo. É o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, repete comigo antes. Antes. Ele tem o seu prazer na lei do Senhor. e nela medita de dia e de noite. Você percebe que tanto uma coisa, meditar na lei do Senhor de dia e de noite, como se afastar completamente de qualquer aparência do mal, são extremamente difíceis de fazer sem o prazer no Senhor. Eu posso até exagerar, sem medo de exagerar. Eu acho que é impossível você se afastar completamente do mal e meditar completamente nas coisas do Senhor sem antes ter prazer nele. Porque quando você tem prazer em Deus, cara, tudo que você quer é agradar o coração dele. Quando você tem prazer em Deus, as coisas que o entristecem vão te entristecer também. As coisas que o agradam vão te agradar também. Você tem coração, você ama ou já amou alguém. O ponto de ônibus com chuva era o melhor lugar do mundo desde que você estivesse com a sua amada ali. é ou não é? Imaginou quando você... Lembra? Aquele primeiro amor queimando no coração. É o ponto de ônibus com chuva. Coisa linda, que romântico isso aqui. Não interessa o lugar, não interessa a condição, interessa com quem eu estou. Faço qualquer coisa pra estar com quem eu amo estar. está falando do modelo. E o modelo é precioso demais, amém? Eu creio que nós vivemos um tempo em que Deus está colocando em evidência modelos. Pessoas que sirvam como referência. Alguns outros modelos estão sendo abatidos. Não são pessoas. São modelos. Amém? A igreja brasileira ela foi testemunha de alguns meses atrás um grande referencial de adoração no Brasil sendo ferido diante dos olhos de todo mundo. não era a pessoa era um modelo. Algo que foi levantado como um modelo de adoração e de repente diante de todos esse modelo foi ferido. E sabe eu percebi ministros de louvor meio que perdidos meio que sem saber para onde eu olhava eu não estou falando de A nem de B e eu vou te falar essa pessoa em questão era um alvo de antipatia minha que depois disso eu comecei a ter uma compaixão para ela que eu penso só pode ter sido Deus colocou isso dentro de mim porque eu percebi cara alguém sendo meio iludido e eu vou te dizer eu tenho notícias de que está sendo tratado e eu oro para que em nome de Jesus seja restaurado e que seja um tapa na cara do diabo grande eu tenho notícias de fontes seguras que está sendo tratado quero te dar esperança amém? mas eu me lembro que naquela época em questão vocês sabem do que eu estou falando eu fui convidado para ministrar para ministros de louvor como que estão aqui lá na igreja onde aquilo aconteceu naquela mesma igreja e me mandaram um e-mail com a agenda e eu ia pregar em alguns cultos e ia ser um café da manhã com ministros de louvor eu pensei café da manhã com os ministros de louvor da casa eu pensei cara os caras devem estar meio feridos deve ser um café da manhã com os ministros de louvor da casa é uma igreja muito grande lá em Brasília mas deve ter alguns grupos de louvor imaginei umas 30 40 pessoas eu pensei em ir de chinelo poxa é um café da manhã vamos tranquilo eu cheguei na igreja naquela manhã não tinha lugar para sentar tinha mais de 600 pessoas aí eu percebi cara tem muita gente sem saber para onde olhar sem saber tipo me fala alguma coisa cara o modelo é Jesus ele é simples ele é simples demais eu comecei a perceber queridos diante de alguns eventos que tem acontecido o porquê da mensagem desta casa parecer azeda é zelo pelo modelo amém o modelo está aqui na palavra é só você ler e viver é zelo não se trata de rejeitar pessoas ou não se trata de preservar o modelo o modelo sadia então você vai ver gente extremamente simples sendo eficaz nas mãos do senhor quando se submete ao modelo que Jesus Cristo deixou eu comecei a perceber que as pessoas que eram e são referenciais para mim até hoje não tem nada demais nelas tem no modelo que elas vivem e esse modelo tem dado muito fruto amém é desesperador a ideia de ser um modelo errado para aqueles que descobriram que o modelo é o que funciona eu não sei quantos de vocês já sofreram com a ideia de ser um ministro falso eu não sei quantos aqui pregam mas eu sou convidado muitas vezes para pregar e a ideia que me ocorre de porventura eu ser um falso profeta isso me aflige a alma me causa desespero com o tempo eu acho que essa sensação vai aumentando dentro da gente ao ponto de se tornar quase que uma paranoia tipo eu não quero ser um falso profeta eu não quero ser um falso adorador eu não quero ser um traidor de Jesus eu não quero me encaixar neste modelo que existe na Bíblia que também existe amém eu sou convidado muitas vezes por exemplo para ministrar em igrejas ditas tradicionais e eu amo eu amo eu amo estar no fim de semana numa igreja batista bem batista mesmo daquelas bem tradicional no outro fim de semana eu estou numa assembleia de Deus madureira daquelas bem assembleia e depois está numa presbiteriana daquelas que não tem uma palma no culto e depois cara eu descobri que eu amo os tradicionais brother eu não vou lá feito menino para causar incêndio para dizer vamos quebrar tudo revolucionar não de jeito nenhum se tem uma coisa que eu aprendi cara é ouve tudo retém o que é bom e abra o seu coração porque você vai sempre aprender alguma coisa com alguém e eu descobri que eu me dou bem demais com os tradicionais eu amo esses caras aliás alguns dos meus melhores amigos de ministério são pastores extremamente tradicionais que cara parece que eu não sei nem como é que me convidaram mas são pessoas com quem eu me dou muito bem eles me ensinam tanto e vou te dizer uma coisa louca a mensagem que eu prego é a mesma em todos os lugares e todos recebem sabe eu não sei se é coisa da idade estou ficando velhinho chato eu não sei qual é eu não sei mas as vezes eu acho mais eu tenho gostado mais de estar perto de gente que está quase chata de tanto zelo porque zelo demais deixa a pessoa meio chata já percebeu gente extremamente zelosa parece que tem toque as vezes não é quase é um pré toque está na porta do toque está na porta sabe cri cri está quase quase insuportável dá para suportar ainda eu tinha percebido que eu prefiro andar com gente chata de tanto zelo do que andar com gente extremamente gente boa que ensina tudo errado eu percebi que eu não tenho problema nenhum cara com isso eu prefiro gente chata de tão zelosa que é eu prefiro andar com um véi que olha para mim e acha que eu sou o cão de tanto zelo que esse cara tem do que andar com um maluco que olha para mim e entende tudo errado e acha que está entendendo eu me lembro de uma igreja que eu estava agora no Recife lá em Olinda uma igreja presbiteriana era presbiteriana bem tradicional e naquele dia parece que Deus queria quebrar meu coração foi a coisa mais linda que eu já vi o pastor falando irmão você vai gostar do grupo de louvor que vai ministrar hoje ele falou hoje é os veinhos eu boto eles uma vez por mês na escala você vai ver cara era um grupo de louvor paleozoico tinha um véi metido a garotão no violão todo com camisa de surf o mais novo era o baixista que era realmente novo ele era tipo o maestro da banda ele tocava pra caramba então ele meio que coordenava os véi tinha um véi cara tocando bateria com a mão a bateria eletrônica aquelas que é só um pé de redondo assim que tem o bumbo e a caixa aqui assim todas as músicas era isso e o véi se amarrando tinha três véi na percussão um que tava num pandeiro ele era tipo repulhando pra frente só via a boquinha dele mexendo tinha um outro que tinha operado a vista então ele tava de óculos escuro e esse dançava pra caramba num reco-reco e tinha um outro cara com ouvindo aqueles ouvintes chucar ele na mão que só tinha não tinha os dentro da frente e tinha o outro vocalista que era um véi todo bonitinho cabelinho penteado pra trás com cara de advogado cara eles cantando diante do trono o tom no tom da Ana Paula cara eu não sabia se eu chorava se eu ria mas tava aquele grupo de louvor tava demais eles cantaram e eles cantavam curtindo dançando aí um errava o outro olhava e ria eu falei é igualzinho gente cara eles tão lá curtindo ela errou tocando e o outro aí fazia as viradas foi maneira e o outro latinho do pandeiro não mexia cara era engraçado demais demais aí quem foi abrir o culto foi um pastor que já tava jubilado irmão esse pastor ele venceu um câncer ano passado o véi daqueles véi com a calça no meio dos peitos com a gravatinha pra dentro da calça cara subindo no púlpito com dificuldade pega o microfone 84 anos de idade senhor Jesus cara eu chorei aquele culto inteiro cara porque eu vi olha eles aí meu no fim da carreira eles tão feito menino ainda na presença de Deus cara eles tão ali sabe porque que as vezes eles ficam meio chatinhos porque eles veem qualquer coisa ferindo o modelo eles ah esses véi ficam bravos cara não mexe no modelo sabe não mexe no modelo a gente falou desse texto aqui vocês devem estar se perguntando porque que ele leu esse texto cara esse daqui é digamos é é a antessala do do começo das dores do Senhor depois disso daqui ele foi preso amém sabe aquela festa que ele preparou ninguém entende o que está acontecendo ele está com um cuidado super especial com essa ceia há três anos ele está andando com aqueles discípulos e aqueles discípulos viram demais ouviram demais testemunharam demais aqueles aqueles discípulos viram coisas que cara que não está escrito João disse que se tudo que Jesus disse e fez fosse escrito não caberia nos livros do mundo e assim eles não percebem o qual importante é aquilo para o Senhor a forma de preparar vocês vão vão seguir um homem que está com um cântaro na cabeça sigam ele e ali vocês perguntam onde é que vão preparar a Páscoa do Senhor sinais que Jesus está dando olha essa Páscoa não vai ser como as outras vai ser diferente vai ser diferente eles estão preparando sabe às vezes eles estão simplesmente obedecendo e fluindo e está tudo dando certo amém está tudo muito bonitinho cara aquela é a mesa do Senhor é a mesa na qual Ele nos deu algumas direções esse é o meu corpo é partido por vocês nessa mesa tinha lugar para todos e todos que estavam ali estavam andando com o Senhor a tempo amém eles conheciam o modelo uma mesa que o Senhor convidou cada um tinha o seu lugar na mesa amém na mesa do Senhor e depois dele partir tudo isso ele fala todavia a mão do traidor está comigo a mesa cara a mão do traidor está comigo a mesa e sabe eu percebo algo tão belo nessa igreja tão simples que ainda não entendia nada eles não entendiam nada a ficha foi cair depois da ressurreição e depois que o Espírito Santo veio até então eles estavam ainda meio que flutuando quanto a pensamentos e revelações eles estão ali comendo ouvindo as palavras do Senhor ele disse tem um traidor que está comigo aqui e ali tinham eles meus irmãos quando a gente fala de quem a gente acostumou nas nossas rodinhas gospel sempre tem alguém que é o assunto sempre tem alguém de quem está todo mundo falando mal sempre tem a bola da vez de quem todo mundo fala mal e sabe e todo mundo parece bom para falar mal de alguém ninguém fala mal daquele que é igual você todo mundo se coloca numa posição de não eu posso falar mal de fulano de tal você viu o que aquele cara disse você viu o que ele fez você viu o que eles estão fazendo você viu e a gente fala isso é um absurdo eu jamais faria uma coisa dessa eu me lembro uma vez que um pastor me ensinou ele disse quando eu ouço do escândalo de algum pastor de algum líder eu corro para dentro do meu quarto eu vou orar e falo Senhor tem misericórdia de mim porque podia ser eu se fosse nos dias de hoje Jesus diria a mesa tem um traidor no nosso meio se fosse nos dias de hoje sabe o que ia acontecer ia começar um apontar para o outro ah é aquele ali eu sabia pega ele Jesus ah eu sabia nunca me enganou agora agora vai falar Deus agora fala aqui Deus quem que é ele falou um de vocês ele não deu o nome disse a mão do traidor está comigo a mesma cara olha o desespero que causou nessa mesa nenhum era capaz de dizer aquele ou é aquele outro cada um só era capaz de perguntar para o senhor sou eu sou eu eles começaram a indagar entre si sou eu eles começaram a perguntar para o senhor senhor sou eu o traidor o desespero que causava no coração deles a ideia de que eles poderiam ser o traidor cara isso é um sinal de saúde quando você ama você não quer ser o traidor alguém aqui quer ser o traidor ninguém quer ser o traidor a mão do traidor está comigo a mesa sabe as vezes a gente acha que alguém vai pisar na bola com Jesus lá longe ele falou está comigo na mesa está comigo na mesa o que eu acho louco a respeito da traição de Judas só pode ter sido o diabo entrando nele mesmo como as escrituras dizem é que da mesa daquele lugar de comunhão a bíblia diz que eles cantaram um hino e foram para o monte eles foram para o lugar secreto eles se retiraram e eles estão ali num lugar onde a impressão que dá é que só eles sabiam que eles iam estar ali o lugar secreto amém de repente Judas aparece no lugar secreto ele sabia onde o lugar secreto ficava o que Judas vendeu não foi simplesmente o senhor Judas vendeu sua influência diante de Jesus ele vendeu seu acesso a Jesus porque ele não simplesmente diz para os soldados vão lá e peguem ele ele falou vamos comigo eu tenho acesso a presença dele e o louco aqui ele trai o senhor dando um beijo nele ele tem acesso a Jesus ele tem intimidade com Jesus e Jesus fica pasmado é com um beijo que você me trai é fingindo que me adora é fingindo que me ama eu queria trazer só essa reflexão aqui hoje amém eu não tenho um grande ensino para trazer para vocês eu vim orando para saber o que eu ia compartilhar e essa palavra queimou dentro do meu coração o dia inteiro queridos amém eu sei que vocês vão ouvir e já ouviram muitos estudos profundos demais a respeito de adoração mas eu estou vivendo uma crise na minha vida nesse tempo porque eu tenho visto Deus me levar para lugares e o desespero que eu tenho é de com o acesso que ele tem me dado a sua presença eu edificar alguma coisa para mim no meio disso e é sempre uma merreca é a ideia de que se eu conheço o lugar secreto cara eu não quero introduzir aqueles que odeiam ao senhor nesse lugar e nisso você pode colocar uma lista de motivações sabe talvez o nome daqueles guardas ali você podia ter dado motivações erradas interesses enfim eu não sei o que passou na cabeça daquele cara por vender por 30 moedas de prata qual grande recurso ele ia fazer o que ele ia fazer com tão grande recurso eu não sei o que passou pela cabeça mas as vezes as nossas ideias elas são tão mesquinhas e no fim das contas quando você vê quem ele é você percebe que meu irmão o lugar secreto é precioso demais esse acesso a presença dele é precioso demais não dá para tratar isso como qualquer coisa vocês estão me entendendo de uns tempos para cá eu só tenho visto Deus trazendo direções para a minha vida que cada vez eu não sei onde é que vai parar isso é cada vez menos 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 e eu estou falando Senhor daqui a pouco estou eu e uma flauta na mão e eu não sei mais o que aconteceu e ao mesmo tempo Deus tem cuidado de cada área da minha vida de tal maneira que eu percebo cara obedece ele obedece ele a conta não faz o menor sentido na cabeça de ninguém minha mãe acha que eu estou louco mas ela também não entende como é que eu vivo então todo mundo começa a desconfiar você tem algum segredo na manga é cada vez teve um tempo que eu quis colocar uma pessoa profissional para fazer minha agenda Deus falou não continua com a sua sogra minha sogra não é uma pessoa profissional que dá do ramo minha sogra é a minha sogra com S maiúsculo só falta ela entrar aqui pela porta agora eu estou quebrado quantas vezes me disseram você precisa de músicos profissionais e eu falei cara os meus amigos são os melhores que podem tocar comigo eles conhecem cada respiração minha eu não vou trocar esses caras por nada quantas vezes me falaram arruma uma gravadora você está perdendo seu tempo agora que o mercado gospel está bombando e Deus fala não vai ter gravadora nenhuma aí me deram a ideia de fazer um site eu fiz só que aí tinha que reformular o site está dois anos fora do ar não tem site tá bom eu tinha até um twitter aí hackearam meu twitter aí eu pensei vou fazer outro daqui a pouco eu pensei não peraí se Deus quisesse que eu tivesse twitter ninguém tinha hackeado meu twitter então eu desconfiei que ele estava querendo que eu também não tem twitter não tem mais instagram nunca tive facebook não tem escritório tem um celular da minha sogra e um hotmail que é por onde ela fecha nossa agenda meu violão encolheu onde é que vai parar isso e ao mesmo tempo diante de tudo isso que parece que ele vai só dando as lapadas eu não tenho como atender todos os convites que chegam como que a conta bate eu percebo que Jesus não está dizendo Rodolfo seja assim ele está me mostrando um modelo ele está falando viva dessa forma porque o modelo é do reino e o reino tem o seu próprio recurso não sou perfeito eu sei que ainda algumas lapadas ele vai dar tem um pastor amigo meu que ele falou a igreja não conhece o Deus que tem o machado a mão e ele está posto a raiz ele dá umas lapadas de vez em quando eu vou te falar só para melhorar ele diz ele poda para que você dê mais fruto amém às vezes a gente não entende porque que Deus está me podando exatamente para você dar mais fruto mas porque que essa lapada para dar mais fruto fica tranquilo vai vir mais fruto a gente não entende como é que esse negócio bate eu só estou aqui para impartir com vocês essa loucura que eu posso falar cara eu tenho procurado viver isso eu estou tentando alinhar minha vida ao máximo com isso que eu estou falando para vocês e deixa eu te falar Deus cuida amém os frutos aparecem eu sei que se eu inventar alguma coisa e sair do modelo aí eu saio daquilo que funciona aí eu vou ter que correr no sistema do mundo e aí eu vou precisar de uma grande estrutura para me sustentar eu me lembro de ano passado apóstolo exermínio ministrando nessa conferência de adoração ele falou a respeito da tenda de Davi quantos estavam aqui? ele falou que eu achei muito legal aquilo ele falou cara Deus fez o jardim Deus deu a planta da arca Deus deu a planta do tabernáculo e a única coisa que ele quer restaurar foi algo que ele não deu a planta que é a tenda de Davi é interessante isso amém? eu meditei a respeito dessa tenda e sabe o que é que mais me deixa pasmado a respeito da tenda de Davi? é que a tenda de Davi ela não teve nenhum projeto o projeto de Davi era trazer a arca a impressão que me deu é que a tenda de Davi foi uma engembra foi tipo assim meu irmão traz a arca a gente quer a arca e agora trouxe meu irmão arruma uma tenda e bota em cima tanto faz a arca é a parada a presença é o negócio a tenda tanto faz bota um pano aí em cima e essa é a tenda de Davi a impressão que dá é que tipo assim ela não era o lugar a arca era o negócio a tenda só estava ali uma estrutura que não rouba a essência uma estrutura que não chama a atenção da essência sabe o vaso de alabastro quando aquela mulher quebra o barato não é o vaso é o perfume que está dentro do vaso quebra o vaso deixe o perfume comer por todo canto é tempo disso sabe às vezes a gente vai eu vou te falar eu tenho alguns testemunhos eu acho que o som vou dar mais um a pregação sobre o violãozinho eu trouxe ele aqui eu tenho que honrar ele amém eu só viajo com esse carinha quase todo final de administração os músicos que músico não pode ver instrumento ainda mais um instrumento diferente ele não pode ver ele tem que falar do instrumento sobe um monte de cara para falar meu irmão que som é esse desse violão que som é esse qual é o pedal que você está usando não tem pedal nenhum é o cabo que você me deu mas que som é esse cara é o som dele ele tem um equalizador é o som dele você liga e toca ele está ali eu comecei a desconfiar eu acho que Deus potencializa o som desse bichinho deve ter alguma coisa entre o que eu toco e o que acontece que tipo cara por que isso cadê a pedaleira cadê os você está entendendo tipo assim não precisa de muita coisa não sabe qual é a novidade a novidade é que não tem nada essa é a novidade não tem nada a gente vive num tempo e deixa eu te falar eu posso te falar de brasileiro porque eu sou amém nós somos um povo muito exibido extremamente exibido quem compra um relógio não compra para ver a hora compra para mostrar para os outros um carro não compra para andar compra para mostrar para os outros que tem eu estava na casa de um irmão lá e eu estava calçando um tênis que eu achei numa promoção a gente ia para a academia ele falou poxa essa marca é irada eu queria levar um tênis para um amigo meu que ele me pediu um tênis do Brasil ele queria um Adidas eu falei por que você não leva esse daqui da Under Armour ele falou porque lá ninguém conhece o cara não queria o tênis porque ninguém conhecia o tênis é para você usar é para os outros conhecer brasileiro é exibido cara eu tenho uma raiva desse negócio e eu descobri que eu comecei a descobrir teve um tempo atrás que eu comecei a falar de idolatria de não sei o que meu irmão para com esse negócio de ficar tirando foto dentro de culto que eu achava que o problema era eu com foto aí depois eu comecei a me tocar não eu não sou o ídolo o ídolo é o cara ele é o ídolo ele quer botar uma foto dele cara eu sou o broche na camisa dele sacou? ele é a parada porque ele tem o palco dele o face dele o instagram dele não, deixa eu tirar uma foto para mostrar para minha amiga é uma foto evangelista deixa de ser mentiroso é para tu se mostrar exibido é tudo para mostrar é para mostrar é para mostrar vai para uma conferência de adoração tem que botar 500 mil fotos da conferência pergunta como é que foi a conferência nem sei estava tirando foto desliga tudo tenha experiência testemunhe o que você experimentou vai ser muito mais eficaz é um povo que está sempre querendo mais querendo mais e às vezes o mais é uma merreca às vezes a gente está traindo Jesus por uma merreca é uma merrequinha teve um culto esse tempo agora que eu tive que ter uma bronca no povo eu fiquei mal eu quase liguei para o pastor pedindo desculpa eu dei uma bronca no povo terminou o culto sabe aquela reunião gostosa que você fala meu Deus cara valeu a pena ter vindo aqui hoje foi terminar teve uma fila de 50 pessoas invadindo o púlpito para querer tirar foto todo mundo com câmera na mão eu falei pelo amor de Deus catei o microfone mas deu uma bronca cara eu fui azedo eu fiquei mal porque um monte de gente que não tinha nada a ver tomou aquela bronca também sabe às vezes aquela parábola do semeador que lançou sementes e algumas caíram na beira do caminho sabe caiu na beira do caminho imediatamente o inimigo veio e roubou a impressão que dá é essa você está ali lançando sementes lançando sementes e parece que tem gente que imediatamente vê o diabo e rouba tudo a gente ficou os homens ficaram interessantes agora é uma cultura amém queridos parece que alguém vai ter que se dar bem cara vamos deixar Jesus simplesmente fluir deixa ele deixar a marca que ele quiser em você o que tiver que acontecer vai acontecer eu não sei nem como terminar isso aqui essa noite mas eu gostaria que você começasse a se perguntar diante dele ele disse a mão do traidor está comigo na mesa a parábola do joio do trigo nos garante tem joio no meio do trigo eles vão crescer juntos até o dia do Senhor ele disse que muitos naquele dia dirão Senhor, Senhor em teu nome fiz tanta coisa e quem fala assim é quem anda no meio eu fico eu tenho esse temor eu queria compartilhar minha crise com vocês porque eu acho que cara, se tem uma coisa que não vai valer a pena a gente chegar naquele dia e ouvir nem te conheço Jesus disse vocês para os verdadeiros vocês são aqueles que tem permanecido comigo nas minhas tentações Jesus foi tentado não só no deserto inúmeras vezes estava lendo ontem os irmãos de Jesus falando você tem que ir para a festa porque ninguém pode fazer essas coisas e ficar escondido você tem que se mostrar você tem que aparecer você tem que tem que arrebentar você está com tudo Jesus falando cara não chegou a minha hora para vocês qualquer hora é hora vocês não entendem e aí Jesus não vai para a festa mas depois ele vai é interessante isso então quer dizer que como assim era para não ir para a festa e depois foi não, tem tempo para todas as coisas tem hora que meu irmão o que Jesus está deixando claramente eu não vou fazer nada se meu pai não falar para eu ir eu não vou falar nada por minha ideia própria tipo, porque vocês estão me falando para eu eu vou não vou mas se eu estou aqui quieto e o pai fala vai eu vou pronto, acabou não tem o menor problema primeiro milagre de Jesus vem lá sua mãe dizendo acabou o vinho ele fala o que eu tenho moleque que eu tenho contigo não chegou a minha hora ela diz para os caras façam tudo o que ele mandar ele vai e faz alguma coisa faz sentido? não faz sentido meu irmão é quando o pai fala faz, faz agora é tempo disso agora é tempo daquilo a gente tem que estar muito antenado no Senhor o tempo dele pode demorar anos, pode demorar segundos ele pode fazer do jeito que ele quiser eu quero estar debaixo do modelo porque sabe aquela palavra acho que é Jeremias acho que foi a visão de Ezequiel ele via a glória do Senhor ele via os seres viventes e logo debaixo deles tinham rodas o Espírito estava nas rodas e por onde quer que eles se moviam as rodas se moviam também Deus tem o modelo dele na terra amém? onde ele se move o modelo dele vai andar se você não se mover junto o modelo foi você ficou eu quero me mover junto com isso eu quero me mover junto com o que o Senhor está fazendo e não dá para eu dizer agora é aqui agora é acolá não a gente tem que ficar antenado nele 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 para que quando ele se mover a gente se move junto também tem alguma coisa muito especial que Deus está para derramar na face da terra ele já está fazendo isso esse ano eu percebi o favor do Senhor se estendendo de uma maneira tão linda na minha vida e na vida de tanta gente ao meu redor não sou desse de botar temas esse é o ano do favor do Senhor mas eu vi o favor do Senhor esse ano se mover de uma maneira tão linda e sabe percebê-lo no favor dele é tão poderoso quanto ver seus milagres porque se Deus vier aqui fazer chover ouro do céu todo mundo vai ver ele é Deus porque ninguém pode fazer chover ouro mas se Deus simplesmente soprar o seu favor na direção do seu povo cara você precisa estar muito apaixonado por ele para perceber que foi ele existem explicações naturais mas para aquele que ama fala não foi ele nas coisas mais simples vê-lo em todas as coisas você vai perceber ele está o tempo todo direcionando é por aqui é por ali é por aqui é por ali do que isso se aplica na nossa vida como ministro de adoração dos irmãos acho que a adoração ela nunca foi tão profética como nos últimos tempos e ela precisa estar absurdamente alinhada com o que o céu está dizendo às vezes Deus Deus quer um lamento e não uma canção de festa às vezes Deus quer liberar alegria sobre o lugar e nessa hora não é hora de choradeira a gente não sabe ele é o pai a gente tem que se mover como a tua cabeça fecha os teus olhos paizinho nós estamos aqui senhor e nós somos esses aqui mesmo como diz os ditados mal acabado somos nós querendo aprender alguma coisa de ti querendo te conhecer um pouco mais querendo fluir de acordo com a tua vontade com o teu coração senhor nós queremos ser simples nós te pedimos senhor dá-nos um coração simples dá-nos um coração que não deseja nada além daquilo que o senhor tem pra nós pois na verdade nós não precisamos de nada além daquilo que o senhor tem pra nós na tenda de davi diante daquela arca louvores eram entoados todos os dias senhor nós não queremos te adorar porque queremos alguma coisa nós queremos te adorar porque nós já temos tudo davi te adorava senhor no auge da sua carreira ele só queria ter prazer em ti pai pai eu peço que o senhor nos dê um coração voltado pra tua causa voltado pra aquilo que que está alinhado com o teu coração nós te pedimos um coração Jesus que resplandeça a tua luz por onde quer que nós estejamos permita-nos entrar mais profundo nessa sala assim permita-nos entrar em lugares onde nós nunca entramos e perceber quão preciosos são esses lugares e quão quão precioso é esse convite nós não queremos negociar os lugares onde nós entramos pai nós não queremos expor tão preciosa intimidade que o senhor nos deu a fim de ter algum lucro com isso pai em nome de Jesus livra-nos 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 protege-nos senhor protege o nosso futuro porque o nosso coração é tendencioso o nosso coração tão facilmente se desvia pai tão facilmente se corrompe pai ensina-nos a quebrar esse ciclo nós oramos não somente por nós pai mas por aqueles que vem depois de nós nós queremos deixar uma marca saudável uma marca sadia pai como aqueles veinho que eu vi ministrando lá naquela igreja que nós possamos um dia chegar a ser como eles pai no fim da nossa carreira cheio de alegria por estar louvando o senhor de uma maneira tão simples e tão pura pai gente que canta pra ti por tudo que já viveu oh meu Deus que essa obra se complete eu oro pra que essa obra se complete nas nossas vidas permita-nos conhecer teu modelo e aquilo que o senhor espera de nós e que nós venhamos a nos mover de acordo com aquilo que o senhor está fazendo nenhum passo a frente nenhum passo atrás onde a tua luz apontar onde teu vento soprar que ali nós estejamos e que a tua vontade seja feita e que o mundo possa te ver atrai-nos a esse lugar pai atrai-nos a esse lugar que eu te peço em nome de Jesus amém amém graças a Deus louvado seja o nome de Jesus queridos tem um cafezinho lá fora eu sei que vocês não comeram nada eu sei que vocês não comeram nada